Posso começar já trazendo a escalação aqui pra nós? Opa, opa! Começar bem? Começando, né? Marquezinho no gol, não teria outro. Gemerson e Rodrigo Eli, Reinaldo e João Pedro. Noteg, não tô te escutando, mano. Não, tá me ouvindo, eu tô parando, eu tô sem falar. Não, eu tô te escutando, eu tô falando, eu tô... É que eu vi no retorno ali, tá a boca mexendo. Ah, não, 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 pode falar, pode falar, pode falar. Reinaldo e João Pedro. Canal Noteg Fute, só um pouquinho. Rapaziada, estamos no YouTube. Canal Noteg. Vamos procurar lá Noteg. Vidya Sante, Cristaldo e Dodi. Gostei, gostei. Bom, bom, bom. E ali o ataque, né? Soteudinho, a nossa criança. Pavon. E o melhor dinamarquês do futebol brasileiro. É ele, é ele. Ele, Bright White. Tá aí o cara, mano. Olha, gostei da escalação, hein. Gostei da escalação, Will. Olha, eu tô iludido, mano. Vai começar a pelota, rapaziada. E começou, hein. Eita nóis, começa a partida. Vamos que vamos. Vamos pra cima, rapaziada. Vamos pra cima, hein. Sem gol fake aí no chat, hein. Mano, eu acho o Jamerson bem seguro, tá ligado? Eu gosto do Jamerson. Não, o Jamerson é... É, eu não achei ele ainda nada demais. Mas é um cara que vai... Ele pode evoluir bastante aqui, mano. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Queremos a Copa. A banda tá louca. Meu Deus que o Eli fez agora. Não deu nada no Brawhite? Toda hora falta pros caras, mano. 10 minutos de jogo, nenhuma grande chance criada ainda. Tá muito embolado esse jogo ainda. Tá, tá embolado. Tá um pé de ganha. Mano, o Fluminense tá começando a gostar do jogo, mano. É... O Fluminense tá muito com a bola. Ah, cara. Pelo amor de Deus, mano. Segura essa bola, Pavon. Que isso, cara. Ah, mas que coisa ridícula. Se preparou todo ainda pra fazer aquela vergonha, mano. Mas tá bom, chegamos. Chegamos. É, chegamos, mas pô, velho. Calma essa bola. Nunca viu o Caório correr tanto assim na vida dele. Ah, não. Pelo amor de Deus, cara. Ai, ai, ai. Searas é uma desgraçada, hein, mano. Joga muito, mano. O Arias joga muito, velho. Não dá pra dar mole, não, pro Searas aí. Não, eu tô falando pra vocês, pô. O Jamerson, pô. Acho o Jamerson bom, pô. O Jamerson é seguro. Puta que pariu. Que lance estranho, hein. Que bola. Oh, vamos. Ah, Cristal, gol. Não dá pra perder esse gol, mano. Mas tamo chegando, tamo chegando. Desviou, hein. Desviou, hein. Será que desviou? Desviou, desviou. Não bateu na perna do cara? Desviou, né? Acho que desviou. Acho que desviou. Que bola. Que passe de cabeça. Vai, 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 vai. Oh. Meu Deus, Soteldo. Que isso, cara? Vai, 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 vai. Não desiste. Nossa, cara. Meu lateral não cruza. O meu lateral não sabe cruzar. Ah, olha esse caolho, mano. Meu Deus, velho. Meu Deus. Não é possível. Não é possível, cara. Dinheiro pra caralho não conserta esse olho dele, mano. Então, ele colocou o Fluminense bem mais pra frente agora. É, eles vão tentar ir pra cima do Grêmio, já que só o Grêmio tá atacando. Ixi. Que bola. Vamos, Soteldinho. Vamos, vamos, vamos. Vai, Soteldinho. Ei. Opa. O quê? Não deu nada. Ah, ele não deu nada, mano. Não é possível, cara. Pelo amor de Deus. Não é possível. Não, não é possível, cara. Pô, o cara não deu nada, mano. Pelo amor de Deus, né? Puta que pariu, mano. Meu Deus, Rodrigo Eli. Herói. Herói, Rodrigo Eli. Que isso, cara? Dormiram, né? Dormiram, né? Cara, que nana neném aconteceu no Grêmio agora. E não tava impedido. Tava legal. Que isso, minha defesa? Tava legal. Pô, deixou o cara livrão, mano. É o que, né? Não? O Arias. Ah, é o Arias, o Arias. Não, Eli. Porra, Eli. Agora rateou, né? Agora entregamos, né, Eli? Vamos, vamos, vamos. Boa, Soteldinho. Boa, Soteldinho. Que bola, Soteldinho. Vamos, vamos. Ai. Ah, não acredito. Não é possível, mano. Agora tu mandou bem, Pavão. Agora esse chute foi das antes, pelo amor de Deus, né? O chute que o Pavão tinha dado antes não tinha condições nenhuma. Mas isso é beleza. Vamos, Soteldinho. Boa. 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 Ah. Meu Deus. Aí não, né? Canela é complicado, né? Eu não aceito perder pra um time que o Thiago Santos é titular. Vamos. 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 Ah, mano. Poderia ter chutado na primeira. Ah, o anão, o anão não, pô, não chuta, não toca, pô. Vai ficar rabiscando. Ah, mano. Reinaldo não sabe cruzar, parece o Cortez. Bom, pelo menos a gente foi campeão da Libertadores com um lateral que também não sabia cruzar. Ó, tá aí os sinais, hein. É que o Reinaldo viu o gol lá do outro lado. O problema do Reinaldo é esse. O gol lá do outro lado. Na cabeça dele ele cruzou certo. Vai, White. Olha o Breit White. Falei do homem, já apareceu ali. Vem. Pô, todos os domínios, o Soteudo tá errando, hein, mano. Aham. Toda bola tá chegando nele, tá faltando perna pra ele, mano. Tá bom o jogo, hein. Bom jogo. Tá bom, tá bom. Em que lugar tu colocaria o Monsalve, mano? Tiraria quem pra botar o Monsalve? Mano, hoje... Agora, agora, nesse jogo, nessa partida. Agora, mano. Acho que dava pra, talvez, tirar um pavão ali e botar ele ali. É, eu também arriscaria, mano. Eu também arriscaria. O Breit White. Pô, mano, o Grêmio tinha que sair dessa partida com uma vitória, mano. Papo reto, mano. Pô, um a zerinho, dois a zerinho, tá bom já. Ah, empate. Empate é ruim, cara. Esse ali, hein, mano. Bom, ele. O que é esse ali, hein, mano? Pelo amor de Deus. Muita bola. Tá quanto? O Grêmio parece que tá recuado, mano. Tem que marcar mais em cima, mano. Pressionando a saída de bola deles. Ai, ai, ai. Ei, ei. Foi na mão, hein. Foi mão. Foi mão. Foi mão. Mão? Do que tá falando, mano? Foi mão do jogador do Fluminense que dominou com a mão a bola. Lá no... Ah, tá. Vamos. Vamos, Grêmio. Vai, 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 vai. Vai pra cima. Vai, 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 vai. Boga lá em cima, Soteldo. Boa, vamos. Vai. Ah, cara, tinha dois aqui embaixo, Soteldo, ó. Levanta essa cabeça. Ah, mano, não toca a bola, mano. Porra, tá de sacanagem. Ai. Mete. Pum. Mas chuta. O Grêmio tem que começar a chutar mais gol nesse idoso, cara. Chuta nos cantos aí que não vai defender, mano. Esse idoso não vai pegar essa bola. Olha o Eli de novo, hein. Que bola do Eli. Tava essa bola pro gol. Muita bola esse Rodrigo Eli, hein. Tava jogando muito, cara. O gênio do futebol, hein. Tu acha que o Eli já superou o... Jeromel no Grêmio? O cara tá emocionado, né, mano? O cara fez três desarmos no jogo. Terminou o primeiro tempo, intervalinho, rapaziada. Ai, ai, ai. Que jogo mais que tá dando nos... Volta a rolar a bola. Começa o segundo tempo, rapaziada. É, mano. Vamos pra mais... 45 minutos e vamos ver o que... O que que tá preparado aí? O que que o Renato prepara pra nós nesse segundo tempo? Preparou o mesmo time, eu acho. É, eu acho que não mudou ninguém também. Pô, se tiver 0x0. E ele não botar mão salve até 15 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo é doideira. Vamos, Grêmio. Vamos, Tricolor. Vamos, Grêmio. Vamos, Grêmio. Ninguém, mano. Ninguém chegou, velho. Olha isso, mano. O time não aperta em cima, mano. Não faz pressão nos caras. Pô, jogando em casa, mano. Não faz pressão nos caras, mano. Olha a torcida gritando mão salve. Com salve. É, mano. Tão apavorado. Pô, o Renato tá de sacanagem, mano. O cara joga bem. Jogou bem o jogo retrasado. E não bota o cara. Banco contra o Corinthians. Jogou bem o jogo passado. Banco nesse jogo. Boa. Ai, ai, ai. Olha o cara livre. Cara livre. Ah, mano. Mas não é possível, cara. Não, não é possível. Ai, agora ele vai mudar. Quer ver? Ah, pelo amor de Deus, Renato. Esperou. Esperou levar um gol. Pra agora acordar. Que precisa mexer no time. É, Renato. Seu time não tá atacando. Não tá criando nada. É isso. Esperaram o Fluminense, mano. Esperaram o Fluminense. Aí ele fica puto. Ele fica puto. Pelo amor de Deus, cara. Tá de sacanagem, cara. Aí o cara joga bem contra o Atlético Paranaense. Contra o Corinthians é banco. Joga bem contra o Cuiabá. Faz uma pôr de uma jogadaça. Contra o Fluminense é banco. Pô, qual o problema de colocar o cara, mano? Tá de sacanagem, mano. Aí agora ele vai colocar o mano pra ter que correr atrás do prejuízo. Tá ligado? Pô, tem que... Desculpa, mas tem que sair de casa pelo menos com 1x1, né, mano? Pô, é esse jogo aí se o Grêmio perder a culpa do Renato, mano. Aí eu critico, critico. E sou errado porque eu critiquei o ídolo. Cara, não tão enxergando que o Pavon... O Pavon não é titular do Grêmio, cara. O Pavon não é titular do Grêmio. O Pavon é um bom reserve pronto pra grupo. Vamos, vamos! Vamos! Ah, chamou. Agora ele chamou, né? Agora ele chamou. Salve, chegou. Agora vai ir. É de sacanagem, mano. Ele vai tirar o Cristaldo, só cuida. Mas não entendo porque é sempre isso, cara. Esperar o agulho pra tomar o gol, mano. Volta a vez, mano. Sempre espera. No amor de Deus, cara. Aí vai chegar na coletiva. Não mudaria nada. Faria tudo de novo. Pô, mano, cu, cara. Vamos ver se agora dá uma melhorada nessa partida. Realmente. Todo jogo ele faz tudo de novo. Vamos, Grêmio! É, Monsalve. Boa! Mano, joga fácil, né, cara? Que loucura! Que loucura! Meu Deus! Vilhantante! Nossa! Cara, em uma jogada o Monsalve já fez... Cara, que agito que o Monsalve já deu no jogo, hein? É, aí precisa esperar o cara... Pô! Pelo amor de Deus, cara. Não, ele é diferente. O Monsalve é diferente. Pelo amor de Deus, cara. Vamos! Muito fraco. Olha esse filho da puta do Fábio, mano. Fazendo serinha. Olha, não tocou a bola até agora, mano. Engraçado, mano. Agora os caras só vão ficar na cera, só. Ai, ai, ai! Não, dava pra te segurar do Marquêsinho. Que isso? Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Deram um tijolo no Monsalve. Cara, mano. Pelo amor de Deus, mano. Vamos no cu, cara. Vamos, vamos pra cima. Vamos pra cima. É complicado, mano. Pô. Um em casa contra o Fluminense. Vamos, Reinaldo, caralho. Bota pra área, bota pra área, bota pra área. Opa! Opa! Pênalti! Pênalti. Pênalti pro Grêmio! Pênalti. Vamos! Pênalti! Vamos! 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 Vamos, caramba! É pênalti pro Grêmio! Vamos! Vamos! Não tem nem o que discutir. Não tem nem o que discutir. Foi pênalti. Não, mãozão na bola. Não tem essa. É pênalti. Vamos! Vamos! Vamos, rapaziada! Vamos ver o meu replay. Vá! Mão completamente dentro. Mão tava dentro. A mão dele tava dentro da área. Não sei, mano. A mão tava dentro. A mão tava dentro. Os pés tão fora. A mão tava dentro. Não, completamente dentro. Completamente dentro. Não tem condições isso aí não ser pênalti. Brian White vai na bola, hein? Ai, ai, ai. Vamos que vamos. Eu não vou nem ler os comentários. Vamos, Brian! Virem o celular pra baixo, rapaziada. Quem tiver com... Ih! Pra não ver notificação nem nada. Eu vou até te mutar antes do pênalti porque tu tá um segundinho adiantado. Um segundinho! Vamos! Nem olha pra mim, Will. Nem olha pra mim. Nem vou, nem vou. Quando for pra bola eu vou te mutar. Quando ele tiver eu vou te mutar. Boa, boa, boa. Vamos, rapaziada! Ah, se fizer agora dá pra virar esse jogo ainda. É ser o Vila ou o Brawl White? E agora? Não, confio no Vila. Confio no Vila. Vila Sante vai bater o pênalti. Ô, louco, hein? Vamos, Vila! Vila! Podia deixar pro White, né? Podia, mas... Reinaldo! Puta que pariu! Ah, bate bem. Uma das únicas coisas que ele sabe fazer é bater pênalti. Reinaldo na bola, rapaziada! Eu não vou ler comentário. Vou te mutar, hein, mano? Beleza, beleza. Não, é tu que tem que me mutar, eu acho. Eu nunca mais te chamo de vesgo. Vamos, vamos, Reinaldinho! Vamos, Reinaldinho! Vamos, Reinaldinho! Vem, Reinaldo, faz! Vamos, Reinaldo! Vamos, 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 vamos! 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 Vamos, caralho! Vamos, Grêmio! Vamos virar isso aí! Aqui é Grêmio! É o maior tricolor do Brasil! Boa! Vamos! Não tem pra ninguém! Vamos pra cima! O melhor caolho do Brasil, pô! E bate bem, né, mano? E bate bem o pênalti! Ainda ele botou, ele botou no ângulo que o Edenilson errou pra mostrar, eu bato nos dois ângulos! Eu bato no ângulo direito, eu bato no ângulo esquerdo, o Edenilson quer ruim! Vamos, Reinaldo! Vamos, Grêmio! Nunca critiquei, nunca critiquei! Ah, vamos que vamos! Cara, que caolho lindo, cara! É lindo, né, mano? Nossa, eu beijava ele, agora! Ninguão! Ninguão! Vamos pra cima, Grêmio! Vamos! Aí, o problema é deles! Vamos! Vamos, Soteudo! Vai! 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 Que isso? Que isso? Ai, Soteudinho do céu! Soteudinho do céu! Mano, cara, que colasso que ia ser, velho! Meu Deus! Viramos o Grêmio de 2017! Vamos! É! Vamos pra cima, mano! Vamos pra cima! Como que dá? É nessa, é nessa cobrança, hein! É nessa cobrança, hein! Agora vem, hein! Agora vem! Só uma casquinha aqui pro gol, ó! Dá pra virar o jogo! Dá pra virar o jogo! Géerson! Géerson! Vamos, Tricolor! Vamos, Tricolor! Vamos virar esse jogo, mano! Vamos virar esse jogo, mano! Vamos virar esse jogo! Vamos! 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 Grêmio! 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 Vamos! Vamos, imortal! Caralho! Vamos! Respeita! Porra! Respeita o Caolho, caralho! Vamos! É ele! É ele! O que que foi isso? É ele! É ele! Eu nunca... Nunca... Nunca critiquei, Reinaldo! Nemo lateral! Nunca critiquei! Porra! O que é isso, hein? Vamos! Que golaço, mano! O que que foi isso? Vai! Mano, eu falei, cara! Tem que botar essa bola no gol do Fábio! É idoso, mano! Fábio é idoso! Ele não pega mais bola nenhuma! Não pode recuar agora, hein? Tem que fazer mais... É, não! Tem que ir pra cima! Agora abre vantagem! Vai ser os 3x1, hein? Eu falei 3x1, hein? Vai dar 3x1 que eu falei, hein? Vamos, Grêmio! Vamos! Vamos, Grêmio! Vamos! Ah, coisa linda, mano! Coisa linda! Vamos fazer mais um, rapaziada! Vamos pra cima! Vamos, vamos! Escanteio! Cara, que coisa linda, mano! Pô, botou o Monsalve e já mudou o jogo, né, mano? Já... Pá, velho! O time começou a atacar, começou a... A bagunçar a defesa do Fluminense! Mudou, cara! Mudou! Chupa, Thiago Santos! Chupa! Chupa, Thiago Santos! E manda um recadinho pro Diogo Barbosa também! Agora, nessa cobrança de escanteio... Ah, mais um, mais um! Só mais umzinho, né, cara? Só mais umzinho! Nessa cobrança! Nessa cobrança! Não, por que cobrar escanteio curto, ó? Não, 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 não! Olha ali o Gans, cara! Olha o que o Gans tá fazendo! Olha ali, mano! O Eli deu um soco, o Gans deu um puxão! Ah, barbaridade! Eu sabia que Gans era brabo, mas não desse jeito aí! John Kennedy de Google, hein? Eu quero ver o Fábio fazer serinha agora, hein? Vamos lá, Fábio! Quero ver tu fazer serinha agora! Agora quero ver segurar a bola! É, mano! Quero ver acontecer isso aí agora! Soares já tinha aposentado ele no passado, agora foi o Reinaldo! Que decadência, hein? Queimado já ficou! Pela banda louca do tricolor Vamos, gregos! Vai no VAR? Vai no VAR! Vai no VAR! Vai no VAR! Ah! O Gans ou já tem amarelo? Ah, foi os dois, né? Foi os dois que estavam assim só que... Ah, se expulsar o Gans é coisa linda, hein, cara! Ah, é coisa linda! Ah, vai ver só isso aí! Mostra antes, VAR! Vai mostrar antes! Mostra antes, mano! Ah, daí é palhaçada, mano! Mas é ele! Ele tava pegando aqui no... Pô! Ó, ó! Mostra antes! Mostra antes, cara! Eles tão ouvindo só uma cena, cara! Ali! Ele deu a cabeça do Eli, assim, ó! Viu o Mataleão do Eli, mano! Para, cara! Pelo amor de Deus, argentino desgraçado! Nem encostou! Não, e tu viu? O soco do Eli depois ali nem encostou direito! Ah, pelo amor de Deus! A Rude, ele fez esse baita filme! Ele nem encostou direito, mano! Pelo amor de Deus! Ali, ó! Olha, olha ali! 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 Não foi nada! Vamos parar de frescura aí! Simulação! Simulação do ganso, hein! Simulação do ganso, hein! Expulsou! Ih! Os dois? Expulsou os dois! Tá bom! Não! Ah! O Eli! Ah, parou, velho! Parou! Que? Que? Não! O Eli! Só o Eli! Ah, pelo amor de Deus! Ah, velho! Pelo amor de Deus, cara! Tá com o argentino aí! Pô, o Ganso não mata leão quase no Eli, mano! Que isso, cara! Ah, vai sair o Night White, cara! Vai entrar o Areso? Não! Gustavo Martins! Ah, tá certo! Tem que botar um zagueiro, né? Ah, que medo! Tira daí! Ah, agora é segurar! Agora é segurar! O Grêmio vai ter que segurar! Agora tem que segurar! Não adianta! Ah, que o Grêmio sempre tem que ser sofrido, né, mano? Não, é sempre, cara! Impressionante, cara! Não dá pra ter um sossego! Que bola! Boa, Soteudo! Que isso! Coisa linda! Olha o Mano desesperado, quase invadindo o campo! Aham, aham! Olha o gol dele! Ah, esse gol do Reinaldo, olha! Puta que pariu! É o melhor lateral do Brasil! Reinaldo! Do Queiroz? Não! Ah, não! Queiroz, não! Ah, mas daí é sacanagem, cara! Ah, o Renato... Pra quê? O Renato, ele consegue piorar tudo que já tá ruim, mano! Não foi nada! Não foi nada, mano! Disputa de bola! A capa não precisa nem falar! Copiou o Baldasso! Tá bom, Marcos Petro, 1909! Faz o seguinte, já que a gente copiou o Baldasso, copia o Grêmio também! E assiste uma Libertadores, tá bom, irmão? Tamo junto! É isso aí! Um copiando o outro fica legal! Puta que pariu! Esse corintiano não joga nada! Joga nada, mano! Podre! Isso aí, Marquezinho! Segura a bola! Fazer que nem o Fábio tava fazendo antes! Ah, Grêmio! Só não vai tomar gol, Grêmio! Pelo amor de Deus! Não, menos de três minutos, hein! Tem que segurar, tem que segurar! Ah, isso aí é ruim! Podre! Podre, podre, podre! Ixi! Faz isso mesmo! Agora segura a bola! Segura a bola agora! Segura a bola! Menos de dois minutos! Ah, meu Deus! Olha esse Duqueiroz, mano! Pelo amor de Deus! Podre! É horrível! É horrível! Podre! Podre! Porra, tá pegando a Carol! Não é possível, mano! É isso, doido! Vai pra cima, doido! Vai pra cima! Dá um socão nele também! Um minutinho, um minutinho, um minutinho, um minutinho! Só segurar, só segurar, só segurar! Menos de um minuto não vou tomar, pelo amor de Deus! Ah, eles podiam jogar uma pra área que sobra pro goleiro, pro Marquezinho matar tempo! Nossa, nossa, nossa! Ah, nada, 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 nada! Vai daí! Quer cavar a faltinha? Vai aprender a... Meu Deus, cara! Menos de 10 segundos, hein? Acabou! Acabou, juiz! Pega essa bola aí, recolhe, acabou o jogo! Vamos! Já era! Já era! Vamos! 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 Já era! Vamos, Murizada! Pô, achei, mano! Achei que a gente ia acabar perdendo essa primeira partida, mas o Grêmio conseguiu fazer o impossível! E virou, mano, virou o jogo de uma forma excelente! Vamos pra segunda partida com uma vitória, vamos por um empate! Então é isso, mano! Que alívio, Will! Que alívio, mano! Pô, pelo amor de Deus, hein, mano! Tá maluco, velho! Caralho, quase que a gente morre do coração aqui, mano! Tá doido, velho! Que doideira o Reinaldo, hein, mano! Pá, mano! Olha, o Reinaldo surpreendeu, mano! Surpreendeu! Nunca mais critico! Na verdade, eu nunca critiquei, né? Eu nunca critiquei o Reinaldo! Eu nunca critiquei o Reinaldo! Então, não vou... Nunca critiquei e nunca vou criticá-lo! Pô, joga muita bola! Pô, joga demais, mano! Que isso! É um... É um novo Roberto Carlos, mano!